E sabe quanto cafezinho no seu aeroporto? Depende de onde você tá, porque lá em Nova York eu paguei R$25,00, né? Um cafezinho expresso. Cara, você vai pagar aí R$9,00, R$8,00, um pão de queijo, R$8,00, R$9,00, R$20,00. Você vai pagar um pão de queijo e um café. Vai matar sua fome? Não vai. Aí você vai ficar no meio da multidão, respirando aquele ar da população ambiental. Você tá numa sala VIP? Climatizada, banheiro privativo, toalhas, alimentação de todos os tipos. Tem vegano, tem light, tem com gordura, tem suco, tem bebida alcoólica, tem tudo. A sala VIP da Visa Infinite, que começa aqui em Guarulhos, um lançamento dessa sala VIP. Deixa eu mostrar pra vocês o vídeo. Vamos junto comigo? Vamos lá. Show? Então a Visa vai lançar uma sala VIP, né? A Visa vai lançar essa sala VIP em Guarulhos. Quem tem um cartão Visa Infinite, independente de qual bandeira for, você terá acesso à sala VIP no aeroporto de Guarulhos e terá acesso aí aos benefícios de uma sala VIP Visa Infinite. Então a partir de agora, com o lançamento dessa sala VIP em Guarulhos, clientes Visa terá acesso à sala VIP no aeroporto de Guarulhos através do Visa Infinite. Então a partir de agora, todos os clientes com cartão Visa Infinite, independente de quem é o emissor, se é o Uniclass, se é o varejo do Itaú, se é o Personal IT, se é Bradesco, Caixa, BRB, Banrisul, entre outras instituições, bandeira Visa Infinite entra grátis nesta sala VIP em Guarulhos. Além de poder participar do aplicativo através do Dragon Pass. Então clientes que têm o cartão Visa Platos, Visa Signature e têm aí dentro do seu aplicativo Dragon Pass, também entram nessa sala VIP da Visa a partir de agora em Guarulhos. No entanto, a sala vai ser inaugurada, assim que a sala for inaugurada, a gente vai lá, faz um vídeo e mostra para vocês essa sala com 500 metros quadrados. É uma sala que atende uma demanda de pessoas, mas eu acho ainda 500 metros quadrados, pela quantidade de cartões emitidos no Brasil pela Visa, é pouco, é pequena, né? Então, é igual a Mastercard Black. Mastercard Black já não comporta mais, mesmo as duas salas da Mastercard Black, elas estão superlotadas, né? Tem duas e não dá conta. A da Visa, com certeza, não vai dar conta também pela demanda de pessoas, tá? Mas para quem não tem um cartão de crédito que dá acesso à sala VIP, essa sala VIP da Visa vai atender vocês perfeitamente, principalmente quem é cliente do Uniclass, que não tem acesso à sala VIP, cartões do varejo do Itaú, que não tem acesso à sala VIP, né? Visa Infinity, e outros cartões Visa Infinity que não te dão acesso. Ou, por exemplo, do Banrisul, que dá apenas um acesso, você economiza o Lounge Key do Banrisul e entra na sala da Visa de graça. E guarda o Lounge Key do Banrisul, que é um acesso só, para usar o Lounge Key em outra cidade que você for, tá? Então, acaba sendo uma briga forte aí, junto à Visa, sala VIP da Visa, versus a sala VIP da Mastercard Black. No entanto, a sala VIP da Mastercard Black, nós temos duas, a sala VIP 1 Express e a sala VIP 1, a sala VIP 1, desculpa, a normal, e a sala VIP 2 Express em Guarulhos. A Visa lança uma sala VIP, né? Então, ainda, eu vejo que a Mastercard Black vai levar vantagem referente ao Visa. Mas, como tem pessoas que não têm cartões que te dão acesso grátis à sala VIP, então, você tendo um cartão Visa Infinity, independente de qual bandeira for, terá acesso, né? Eu desconheço qualquer cartão Visa Infinity que não te dá adicional, ou seja, tanto você quanto os adicionais entram grátis na sala VIP da Visa que vai ser lançada. Já da Mastercard Black, não é assim. Nós sabemos que o Nubank tem o cartão Black de metal, mas não tem o adicional. Então, não é todos que vão entrar grátis, né? Então, tendo o cartão Visa Infinity e o Dragon Pass, você terá acesso às salas da Visa, tá? E junto ao programa Visa Airport Company, tá certo? Gente, é cada vez mais acirrada essas salas VIPs no mundo, né? Por quê? Nós estamos crescendo muito mentalmente aquela visão de querer ter o melhor. Nós queremos o melhor. Nós não queremos ser sempre aquela coisa de pior. Nós queremos sempre o melhor, né? E hoje, você tendo um cartão de crédito que te dá benefícios, ele acaba te levando para um mundo diferenciado. Por exemplo, só pra você ver aí, se você tem milhas aéreas, você vai pra Nova York agora com 32 mil milhas, né? Você vai pra Miami com 27 mil milhas. De graça! E sem falar que você não pagou por essas milhas. Você ganhou usando o cartão de crédito adequadamente. Você comprou uma geladeira, um fogão, um micro-ondas e ganhou milhas. Você pagou a fatura do cartão e ganhou milhas. Né? Então, você não precisa fazer manobras pra poder ganhar milhas. Você pega o Rodrigo Mesquita. O Rodrigo Mesquita sempre viajou pra fora do Brasil com milhas. Ele comprou um iPhone agora e ganhou 70 mil milhas. O Clóvis tem quase um milhão de milhas na Azul. Só viaja o ano inteiro. O Clóvis vai pra Dubai sábado agora. Depois ele vai pra Espanha. Depois ele vai pra Europa, né? Então, assim, você tendo o conhecimento e sabendo que essas empresas vão buscar a briga acirrada por nós, por nós. Gente, isso é muito bom. Isso é maravilhoso, né? Por quê? Porque você tem um cartão bom. Eu vou dar alguns exemplos pra você de cartão bom. Você tem um cartão, por exemplo, Mastercard Black do Inter, que te dá acesso ilimitado. A sala VIP te pontua com o cashback. Você tem um cartão do C6 Bank, Black. Você tem um cartão do BTG+, Black. Você tem um cartão da XP, Visa Infinity. Te dá acesso ao Dragon Pass, grátis. Quatro acessos. E também vai ter a sala da Visa grátis, né? E pontua 1%. Você tem um cartão do BRB, Dunks de Metal, que é o melhor do Brasil. Você tem um cartão do Santander, América Express, o Limited, que é ilimitado. Você tem aí os cartões Smiles, Advantage, do Santander, Black. Cartões do Bradesco, Visa Infinity, Elo Diners Club. A Eterno, de Metal, que te dá acesso maravilhoso aí também. Cartões do Itaú, é o cartão Latam Pass, Visa Infinity, puro. E Latam Pass, Visa Infinity, Personalité. Você tem aí cartões do Tudo Azul, Visa Infinity. Você tem aí, por exemplo, no Banco do Brasil, Altos do BB, o Elo Diners Club. Você tem aí na Caixa Econômica, o Elo Diners Club, o Visa Infinity. A Mastercard Black. Você tem aí no BRB, Millennium Capital, Black, Millennium Capital, Visa Infinity, Dunks de Metal, Stockard, Mastercard Black e Flamengo, Mastercard Black. Você tem um mundo de cartões no Brasil que você pode ter e não pagar anuidade por eles. Você pega o exemplo do Bradesco, lançamento hoje para vocês em primeira mão. O Bradesco voltou atrás e lançou hoje. Hoje. Cartão sem anuidade para sempre. Basta você gastar R$ 500,00 em até 60 dias. America Express de Platinum Car, Visa Infinity, Visa Signature, Elo Diners, Elo Nankin e America Express de Platinum Car. Então, assim, você tem aí um mundo de cartões que você não paga anuidade. Você gasta R$ 500,00 e nunca mais paga anuidade no primeiro cartão do Bradesco. Hoje, através dos consultores independentes. Aquela proposta que eu falei na última vez que era R$ 1.000,00, voltaram atrás por R$ 500,00. Porém, acaba a promoção dia 12, até o dia 12 de fevereiro. Então, só temos o quê? 11 dias para pedir o cartão. E você teria um cartão que não vai ter anuidade para sempre, que te dá benefícios em sala VIP, como o Nankin, o Visa Infinity e o America Express de Platinum Car. Gente, eu falo para você o seguinte. É melhor você ficar no saguão do aeroporto com um cartão como esse. Imagina você com um cartão desse. Ah, eu tenho um America Express. Tudo bem. Você tem um cartão America Express como esse. Gold Card. O que ele te traz de benefício? Pontuação 1.5, ok. Ok, no Bradesco. Maravilha. Se você for viajar com ele, você vai ficar na onde com esse cartão? No saguão do aeroporto. Você vai pôr um cafezinho no saguão do aeroporto? Depende de onde você está. Porque lá em Nova York eu paguei R$ 25,00, né? Um cafezinho expresso. Cara, você vai pagar aí R$ 9,00, R$ 8,00. Um pão de queijo, R$ 8,00, R$ 9,00. R$ 20,00. Você vai pagar um pão de queijo e um café. Vai matar a sua fome? Não vai. Aí você vai ficar no meio da multidão. Respirando aquele ar da população ambiental. Você está numa sala VIP? Climatizada. Banheiro privativo. Toalhas. Alimentação de todos os tipos. Tem vegano. Tem light. Tem com gordura. Tem suco. Tem bebida alcoólica. Tem tudo. Ah, mas eu não pago anuidade nesse cartão. Mas eu acabei de falar. Você pode ter um cartão que não tem anuidade também. O BRB acaba de lançar agora o Mastercard Black do Flamengo. Com anuidade vitalícia para sempre. Para sempre. Você não precisa ser torcedor do Flamengo. Tem o cartão Black. Não tem anuidade. O cartão Black do Flamengo não tem anuidade. É o Mastercard Black do Flamengo. Então você vai ter um cartão que não tem anuidade e que te dá benefício. O do Flamengo te dá acesso nas salas do Lounge Key. Te dá acesso nas salas da BRB Club. Então você não precisa ter cartões de crédito pagando anuidade para ter benefícios. Só que quanto mais é alto o cartão, mais benefício você tem. Maior número de pontos. Maior cashback. Maior benefício em viagens. Acabei de falar para vocês. Eu peguei o Elo Diners da Caixa e comprei a passagem apenas um embarque. Eu paguei apenas um embarque. R$138,00 se não me engano. Cancelou a viagem. Eu tive que pagar R$180,00, R$180,00 no hotel. Quem me reembolsou? A Elo. A Caixa Econômica. De graça. Alimentação de graça. O cartão me deu isso de graça. Eu emiti o meu seguro de viagem pelo Elo Diners Club. Então gente, o cartão de crédito, dependendo do cartão, você tem benefícios e muitos benefícios. Você quer alugar um carro no próprio aplicativo do Lounge Key do Praia e o Te Pés, você aluga. Você quer um concierge, o cara te busca na sua casa, te leva para o aeroporto, tem o concierge de pega. O Lounge Key do Praia e o Pés tem isso. O seu cartão te dá benefícios. Mas você precisa entender sobre ele. Então, as salas VIPs que temos hoje no Brasil, algumas não valem nada. Essa de Recife mesmo, essa sala horrorosa de Recife. Aquela sala do Dragon Pass, de Guarulhos, antes do embarque, um horror. Uma salinha michuruca. Não vale a pena gastar R$32, R$27, numa sala como essa. Isso é vergonha falar que ele fala VIP. Só que assim, entre você ficar no saguão do aeroporto e ficar naquela salinha michuruca, ainda vale a pena para quem não tem opção, isso daí. Pelo menos ali você toma um café. Eu que tomo café, adoro um cafezinho. De graça. Uma água? De graça. Um biscoitinho de graça. Uma televisãozinha ali, top, um Wi-Fi e tal. Então, acaba valendo a pena. Porque você não paga nada por isso. É de graça.